Eu ouviu dizer que o som não é bom pra você se ligar Dizer por aí que é do bom pra você se ligar Bala, mano, bala, faz o meu dormir Bala, pouco, não precisa remitir do mar Bala, mano, tá eu, rapaz, eu, rapaz Bala, mano, tá eu, rapaz Bate o pé na batida do pandeiro Bate o pé na batida do pandeiro Bala, bala, balanço no balanço no swing e tu ganza Bate o pé na batida do pandeiro Jurema rodando no terreiro e os cabos chegando pra ajudar Jurema, 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 Jurema Hoje é um dia de sol, alegria de Goiol Jurema, Jurema, Jurema Jurema, 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 Jurema Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto